Eu tenho aqui essa lata de tinta que é tombar e derramar, mas eu vou mostrar para você nesse vídeo como transportar a sua lata de tinta no porta-malas. Bora para o vídeo? Você não precisa escorar, amarrar e nem calçar a sua lata. Transportar tinta parece fácil, mas não é. Principalmente quando você faz uma curva para a direita ou para a esquerda, ou dá uma freada brusca. Aí vem aquela preocupação, será que tombou? Olha isso! E para evitar aborrecimentos, de borrar teu carro com tinta, gastar dinheiro para limpar e não ficar como antes, eu trouxe esse vídeo com uma dica que pode te ajudar. Se você não é inscrito, clique no botão de inscrever-se, dê o seu joinha, porque assim você me ajuda a ajudar pessoas. Porque o YouTube vai notar que esse conteúdo é importante, é bom e vai indicar esse vídeo para mais pessoas. A dica é essa, você vai pegar a sua lata de tinta, olha aqui, ela tem quatro cantos que pode ajudar a facilitar a sua vida. Eu acabei de virar essa lata, e agora eu tenho cantos que não deixam a lata tombar. Nem para os lados, nem para frente, e nem para trás. Essa é a dica. Obrigado por assistir, e te vejo no próximo vídeo.